O sonho realizado veio depois de muito estudo. É um orgulho muito grande começar lá de baixo e foi crescendo cada vez mais até chegar nesse dia tão especial que é, quem sabe, ser nomeado delegado de polícia do estado de Goiás. Hoje em dia já atua como delegado no Distrito Federal, mas como a família toda dele é daqui, vai abrir mão do cargo lá para trabalhar na Polícia Civil Goiana. A minha terra é Goiás e quero estar aqui servindo a população goiana, estar lutando, umbreando juntamente com todos os policiais servidos de Goiás para ter uma cidade cada vez melhor. E essa turma é a que mais tem futuras delegadas em toda a história da Polícia Civil. É uma honra tanto para mim quanto para as outras 31 futuras delegadas e o que nós esperamos é levar a sensibilidade, a força, a inteligência da mulher também para a Polícia Civil que já é referência também no combate a crimes como feminicídio e todo tipo de violência contra a mulher. O governador do estado, Ronaldo Caiado, e a primeira-dama, Gracinha Caiado, estavam presentes na formatura. Os formandos ainda não têm data para tomar posse. Das 370 delegacias de Goiás, 190 não têm um delegado presente. Esse déficit é ainda mais notável no interior do estado. Alguns delegados chegam a cuidar de seis delegacias de uma só vez. Nós temos um buraco de 20 anos que a gente vai começar a trabalhar para tapar. 20 anos ou de concursos parciais ou sem concursos. E as pessoas indo para a aposentadoria, saindo das carreiras. Mas isso não tem impedido que a gente esteja, que as polícias, civil, militar, corpo de bombeiros, o pessoal do sistema prisional estejam fazendo um trabalho de excelência aqui no estado de Goiás. É lógico que, como governador do estado, eu me esforçarei ao máximo para buscar alternativa do ponto de vista fiscal para poder contemplar nomeações dentro daquele quadro possível por parte da nossa área da economia. Essa é a minha luta, esse é o meu desejo.